Vem pra um, vem pra um. Durante esse final de semana do Réveillon, foram registrados cinco acidentes nas rodovias estaduais, três pessoas morreram. No ano de 2015, na festa de virada do ano, foram 13 acidentes com cinco vítimas fatais. Vamos saber mais detalhes sobre o balanço do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Douglas Magalhães. Os festejos de final de ano foram de muito trabalho para os patrulheiros do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Eles patrulharam as rodovias e também trabalharam ostensivamente na segurança da população, apreendendo drogas e também armas. Estou aqui com o capitão Silveira, que é o comandante do BPRV, vai falar pra gente como é que foi esse trabalho do Réveillon, o primeiro final de semana do ano. O BPRV trabalhou desde o dia 22 intensamente até o dia 2 de janeiro, até no dia de hoje no caso, fazendo a operação fim de ano seguro. Como você falou, a atuação além da prevenção no trânsito também foi a prevenção na ostensividade, com criminosos presos, com bastante drogas e armamentos. Foram duas armas de fogo apreendidas em lagarto, uma prisão dos policiais que faziam o patrulhamento pela região, bem como mais de 300 pessoas também passaram pelo teste de etilômetro, sendo duas presas e 13 autuadas pela lei seca. E no caso do flagrante de drogas, muitos pinos de cocaína em poder de traficantes foram apreendidos em instância? Exato, possivelmente eles iam vender essas drogas nas festas do Réveillon, porque a prisão foi por volta das 10 da noite do dia 31, onde tinham 159 pinos de cocaína. Além dessa quantidade expressiva de drogas, eles também estavam portando uma arma de fogo, o que sugeriria que iriam fazer vários crimes durante aquela noite. O comandante, nesse caso aí, abordagem ao veículo, documentação, e aí vocês dão a geral também, por isso surtiram esse reflito. Exatamente, a abordagem do BPRV passa pela abordagem policial também, primeiro pela segurança do próprio policial para depois a abordagem de trânsito, afinal nós somos em essência policiais militares. O trabalho continua? O trabalho continua, as férias aí continuam e o BPRV estará com todas as suas equipes aí espalhadas em nossas malhas viárias. Aliás, comandante, é uma reclamação muito grande lá na região do sertão principalmente, animais na pista, como é que vocês estão vendo isso? É verdade, o ano passado, em 2016, foram apreendidos mais de 400 animais nas nossas rodovias estaduais. Então, eu peço a própria sociedade para que nos apoie, nos ajude, vendo um animal na pista, se for seu, amarre, e se não for, ligue o 190 ou o próprio 198 para que nós possamos recolher e evitar mais um acidente nas nossas rodovias estaduais. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta.